Falei, mano, vou me afiliar a um produto. Achei um produto, aprendi uma estratégia, em uma semana eu virei top afiliado do produtor, do produto no caso. Era um produto de relacionamentos, aprendi estratégia, que era a estratégia que o produtor rodava, ele falou, olha, faz isso, isso, isso. Beleza, daqui, subi. Foi do dia pra noite assim, ó, pum, venda. Começamos a vender, só que eu falei, mano, tenho 50% de comissão aqui. E se eu fazer a mesma coisa que esse cara e tentar fazer melhor que ele? Ou seja, vou pegar o que ele tá fazendo e vou melhorar e vou ter mais resultado e 100% de comissão. Dito e feito. Isso foi em julho. 1º de agosto comecei a rodar pro meu primeiro PLR. Resultado, agosto, 23 mil reais de faturamento. No primeiro mês eu vou dando PLR. Como? Vi o que estava dando certo e aprimorei.